Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Marco, sejam todos bem-vindos. Gente, tô meio sumido, tá? Mas é por conta do trabalho, tá? Uma correria no trabalho, né? Finalzinho de ano, então a gente tá se apressando com as coisas pra gente poder tirar aquelas férias coletivas, né? Que todo mundo merece pro final do ano. Mas eu não esqueci de vocês, tá? Eu quero mostrar pra vocês aqui a Orquide Quebril. Embora vocês já sabem aqui das minhas Orquideazinhas aqui do canto, eu queria mostrar a Quebril, que é uma... Esqueci o nome, gente. Uma maxilaria, só que eu não sei a identificação dela, tá? Mas é aquela orquídea marronzinha, que tem um cheirinho de doce de coco, que é uma delícia. E mostrar pra vocês como é que tá aqui o cantinho, tá? Depois de vários dias, né? Acho que tem mais ou menos um mês ou dois meses que eu postei o vídeo, o último vídeo, mostrar pra vocês a evolução que tá aqui o cantinho. Faltam algumas plantas ainda, se não eu disse, tá? É uma correria a minha vida, tá tudo. Mas eu fiz aqui a troca, olha só. Tirei a rocélia que tava aqui, coloquei esse aspargo, quero fazer algumas outras coisinhas também. E provavelmente eu só vou ter tempo agora, no final de ano, pra poder gravar as coisas, porque é o tempo que eu vou ter. Mas vem comigo, já se inscreva aí no canal, por favor, tá? Vai me ajudar bastante. Isso me motiva muito também, tem recebido vários comentários, muito obrigado, tá? Cada um de vocês que tira um tempinho pra poder comentar. E é isso, gente. Eu só vou mostrar aqui a minha vida, o que eu faço com as minhas plantas aqui, o modo de cultivo que eu cultivo. E é isso. Então vem comigo. Vocês lembram que aqui nesse cantinho ficava a rocélia, né? Nesse suportezinho aqui. Tirei a rocélia porque tava pegando um pouco sol, não tava se desenvolvendo muito bem, porque eu coloquei o sombrite aqui na parte de cima, então ela tava pegando aqui, ó, que nem aqui. Metade sol, metade sombrinha filtrada, tá? Não teria problema, tá? Mas eu queria uma rocélia bem florida, então eu coloquei ela pro outro lado ali. E deixei esse aspargo aqui, porque ficou muito bonito. Combinou, é uma bacia grande, cheia de aspargo, porque ele tava num tijolo no chão, então as folhinhas estavam relando no chão. E tava me incomodando. Então eu troquei, porque as folhinhas eu não sei se eu vou pôr aqui nessa parede ou na parede aqui do lado de fora do cantinho verde, que pega bastante sol. E já mostrando aqui o cantinho verde, olha só. Tinha feito aqui os vasinhos, né? Tudo de um vasinho só, olha só. Era esse vasinho aqui com todas essas mudas num vaso só. Gente, tava pequeno, não tava? E olha só como é que tá agora. Cheio aqui esse vaso. Daqui a pouco eu vou ter que trocar já de vaso também. Cheio esse outro, cheio o outro. E tem essa daqui, que é a, digamos, a matriz, né? Coloquei esse dedinho de moça aqui no cantinho. A gente tem aqui o lambari roxo, olha a florzinha. Pra quem não conhece, tá gente? Dá a florzinha sim, precisa de sol. Mas vai muito bem também na sombra, tá? Só muda a coloração daí. Aqui, frutinhos. Olha só. Essa daqui é um tipo de columeia. Ela é muito linda. Eu sou apaixonado por essa planta. Se eu tivesse condições, eu fecharia a parede somente com ela. Porque olha, gente, como que ela é linda. O cingônio verde. Esse daqui foi umas mudinhas que eu catei do outro lado ali da rua. Porque o pessoal roçou. Então jogou mudinha pra todo lado e eu fui catando as mudinhas. E olha só. Foi bem pequenininha. Tá começando a desenvolver agora. Ele é muito lindo. O meu filodendro do Brasil está aqui. Aqui é uma florzinha de malho que tava em recuperação. Se recuperou muito bem. Coloquei aqui, olha só. Substrato de casca de arroz carbonizada. E uma terra bem soltinha. Esse daqui, ele está crescendo. Eu preciso fazer a troca de vaso, sabe assim? De vaso não. De terra. Cortar o torrão aqui e colocar um substrato novo. Porque ele já tá bem grande. E tudo isso daqui, ó. Daria pra poder fazer muda. Só que o que eu quero? Depois eu conto pra vocês, mais pra frente, tá? O que eu quero fazer. Aqui a variegata na parte de baixo. Tá muito bem aqui, tudo mudou a coloraçãozinha aqui. Acredito que seja por conta do sol que tá batendo. Mas ele é nessa tonalidade verde. E também, gente, já é bem antiguinho, né? Essa folhagem aqui já é bem antiga. Então, a coloração vai acabar mudando mesmo. Aqui tem uma columéia peixinho. Que não vem flor nada. Junto aqui com uma suplementinha. Aqui estão as mudinhas que eu estou fazendo. Olha só, o vizinho cortou o galho de amora dele. E eu tô fazendo mudinha aqui do galhinho. Primavera aqui, nenhuma. Começou a vingar uma aqui, não deu certo. Mas, em compensação, tem três aqui no outro vaso. Então, os galhinhos mais fininhos não deu certo. E os mais grossinhos, olha só. Tá vindo. Inclusive, esse aqui deu até flor. Aqui é um cróton que eu deixei. Essa orquídea aqui, que ela tava sendo atacada por coxonilha, eu tirei pra poder cuidar melhor dela. E eu acredito que esteja vindo aqui nova hache floral ou pode ser que seja uma mudinha. Mas eu acredito que seja hache floral. Tá muito lindo. Deixei esse outro aqui no cantinho. Aqui tá muito lindo ainda, cheio de florzinhos. Eu cortei alguns galhinhos porque estavam muito grandes. E olha só. Aqui a gente tem essa... Esqueci o nome, gente. É aquela que tem um cheirinho de uva, mas essa não tem. E olha só. O cepilindro tem uma coisa mais linda. Aqui a gente tem o lírio, que continua lindo. E aqui no cantinho o restante tá tudo lindo. Estando aqui, olha só. A lágrima de cresço cheia de florzinhos. Ela está indo embora. Olha só, tá aqui em cima. Eu vou tirar essa parte aqui do sombite mais pra frente. E vou deixar ela agarrar aqui nesse suporte que tá aqui, desse pau de eucalipto. E olha só, gente. A orquídea. Oncidium. Olha só que coisa linda. Cheia de flores. Tá aqui no vaso, aqui na parte de baixo. Ventou bastante, que quebrou a ponteira e eu tive que tirar. As falenopsis continuam lindas. Aqui tá vindo floração, olha só. Que coisa linda. Depois eu mostro pra vocês, embora eu já tenha mostrado em outros vídeos. Mas ela é muito linda. E, pela primeira vez, aqui eu acho que tá vindo floração também. Tomara. Aqui continua lindo. Olha só o tamanho, gente, da haste floral. Dessa mini falenopsis. Aqui a falenopsis normal. A branca que abriu, olha que coisa linda. Essa branca aqui eu tenho desde 2019. E a coisa mais linda. Branquinho aqui por lá de cima também. Rosa e a pintadinha. A chuva de ouro aqui, olha só. Tá até caindo já a floraçãozinha. Olha só. A gente bate aqui e já vai cair na floração. Que são as florzinhas mais secas. Já cortei a haste floral da outra. Mas está vindo mais haste floral, olha só. Abrindo aqui. Os botõezinhos. Aqui na parte de cima também do sombrite, olha só. Aqui uma orquídea que está se recuperando. Aqui é o tronquinho. E olha só a maxilaria, gente. É aquela famosa orquídea que tem um cheirinho de doce de coco. Muitas pessoas falam que é um cheirinho de baunilha, de chocolate. Mas ela é muito gostosa, gente. Muito cheirosa. Muito linda. Dá até vontade de comer. Dá vontade de pegar e arrancar pra comer. Tem mais florzinha aqui, olha só. Aqui atrás tem uma florzinha, que é dessa tolceira que está aqui. E depois que acaba aquela ali, eu não sei porquê. Aí vem nessa daqui e nessa outra que está aqui na parte de cima. Parece que elas não andam sincronizadas. Olha só o espetáculo que está aqui esse galhinho de chuva de ouro. Olha que coisa linda. E aqui os monocidion também, gente. A chuva de ouro é monocidion, só que ela é diferente desse daqui. Esse daqui é meio marronzinho, olha só. Que é um marronzinho. Que é o amarelo um pouquinho mais escuro. E aquela lá já é um amarelinho um pouquinho mais clarinho, olha só. As duas são lindas. Aqui vem um brotinho novo. E o cantinho está assim. O cantinho verde é a costela, olha só. O tamanho da folha, enorme. E está vindo uma nova folhagem. Aqui a jiboia está subindo, olha só. Que coisa linda. Preciso cortar esse galho aqui da primavera. Fazer uma limpiezinha certinho. O platzenium ali, o chico de veado, está a coisa mais linda também. Aqui nós temos esse calágeno, olha só o tamanho das folhas. Está até relando no chão, gente. Deu floração já. Olha só, caiu a floração. Aqui tem uma florzinha, olha só. O clágeno ali dá flor, gente. Olha que coisa linda. Ali já caiu, acho que deve estar vindo outra ali. Agora que nascer a florzinha, eu tiro foto e registro para vocês. Mas é a coisa mais linda. Dura bem pouquinho, uns dois, três dias. Depois disso a floração já cai. É isso, pessoal. Tá? Mostrei aqui as florzinhas para vocês. Mas o que eu quero fazer hoje mesmo vai ser a poda no pinheiro lá da parte da frente. Na parte da entrada. Eu vou filmar para vocês eu podando ali. Porque a gente está no finalzinho de ano. E sempre eu coloco luzinhas de Natal enrolado nele. Só que ele está muito grande. E ontem deu uma ventania aqui. Ontem eu digo na sexta-feira. Depois do feriado de finados. No dia três. Porque deu uma ventania aqui. Uma ventania que a primavera se soltou. A primavera da frente se soltou. Achei que ia quebrar. Eu tive que amarrar com um monte de fio. Quebrou um pedaço do muro. Porque ela estava agarrada no muro. E foi um desespero, né? Porque aquele vento no meio da tarde. Não sei, gente. De onde veio aquilo? Foi muito forte. Achei que aqui pelo menos não danificou nada. Só a lágrima de Cristo que sentiu um pouquinho. Porque até o galho quebrou ali, ó. Depois tem que arrumar. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, gente. É que eu queria tanto uma árvore para poder plantar aqui para o lado de fora. E eu estava em dúvida, né? Em árvores. Eu ia comprar um IP. Enchei de IP aqui na parte de fora. Eu vou mostrar para vocês o jardim ali. Só que eu cheguei na loja. E eu me apaixonei por duas árvores que estavam lá. Tinha até mais, né? Mas eu só poderia comprar duas. E eu vou mostrar para vocês, gente. São duas árvores. São mambaias. São a coisa mais linda. Eu já plantei para o lado de fora. Eu plantei no dia que deu aquele eclipse, sabe? E como estava bem corrido, né? Eu acabei não filmando. Estava muito quente. Ah, e eu vou mostrar para vocês agora, gente. Ela não sentiu nada. Está bem bonita. E eu vou mostrar para vocês agora. Ah, mas... Mas antes, olha só, gente. Como é que está aquele aspargo real. Está até com florzinha aqui vindo. Olha só. Já veio florzinha na outra haste aqui, do lado de baixo. Inclusive, está com frutinho. Preciso trocar ele de vaso. Tem mais floração vindo aqui. Olha que coisa linda. E olha só, gente. Falei da primavera. Olha só. Tive que colocar um fio aqui de extensão, porque é o que eu achei no momento. Uma cordinha aqui para poder amarrar o outro galho, porque toda essa parte aqui, ela veio para o lado de cá. Eu tive que até cortar aqui a tumbéria e aqui também, porque caiu tudo, né? Não estava grudada no muro certinho, então ela caiu. Quebrou aqui um pedacinho do muro, onde estava encaixado aqui. Olha só. Aqui estão os pinheiros da entrada, que eu vou fazer a poda. Olha só o tamanho dele, gente. Está enorme, está maior que o muro. Aqui os fios que eu tive que amarrar a primavera, né? Porque o vento estava daqui para cá, então eu tive que amarrar num ganchinho inteiro em cima. E olha só o tamanho deles. Aí eu vou dar uma podadinha, tá? Não vou tirar muito, só para poder controlar o tamanho. E para ficar melhor, né? Para poder colocar as luzinhas de Natal ali em dezembro. E para ficar melhor, né? Gente, eu não sou nenhum profissional, mas o resultado é esse daqui, ó. Agora é fazer aqui no outro, né? Eu falo que é pinheiro, gente, mas isso daqui é uma tuia, tá? O pessoal chama de tuia ocidental, ou alguma coisa assim, mas eu conheço como pinheiro. Para mim são pinheiros e é assim que eu realizo as podas do meu. A realização da poda, além de deixar o pinheiro mais bonito, olha só como é que ele fica bem bonito, bem podadinho. Ele também auxilia no crescimento, né? No desenvolvimento dele, porque o pinheiro está plantado na terra, no chão mesmo. Então se deixar, ele vai embora, vai crescendo e ele vai ficando desgalhado, bem cheio. Porque olha só, aqui na parte de dentro, olha que filme que dá. Na parte de dentro, olha só, ele é bem seco, tá? Então se eu deixar ele crescer para cima e crescendo, crescendo, ele vai embora e a parte de baixo aqui ele vai ficando meio seco. E você tem que regar sempre, principalmente no calor, porque é muita folhinha e precisa de bastante água. E para quem quer saber de adubação, gente, aqui eu utilizo um 10-10-10, ou de vez em quando um 20-20-20, tá? É muito bom, isso é um adubo equilibrado, vai ajudar muito no crescimento e desenvolvimento da planta. A rega, quando você compra ele, né, geralmente pinheirinho pequenininho. A rega, como é que eu faço? Eu rego toda a parte de baixo e jogo a longueira de água de cima e embaixo. E molho tudo ele, toda a parte de dentro, para poder ter a umidade aqui na parte de dentro. Venta muito aqui, eles ficam expostos ao sol direto. Então praticamente quase todo dia eu faço a rega aqui na parte de baixo e molho ele de cima e embaixo. E a realização da poda, gente, não tem segredo, tá? O pinheiro, ele é um pinheiro esculpido para cima. Então você só vai seguir aqui, ó, podando e indo para cima, tá? Não poda muito, porque como ele é vazio e pode dentro, né, estão secos, se você podar muito vai ficar aquele buraco. Então poda meio que superficial, tirando as folhas maiores, tá? Chegando aqui nos galhinhos, olha só, você já pega e para de podar. É que eu não sou profissional, tá? Sou apenas amador eu mesmo da poda aqui das minhas plantas e eu gosto de deixar dessa maneira. E esse daqui vai o resultado da poda dos pinheiros, tá? Lembrando que eu não sou nenhum profissional, tá? Eu só cuido aqui das minhas plantas do meu jeito, do meu jeitinho. E a poda faz toda a diferença e vocês vão ver agora. Ficou bonito ou não ficou? Olha só como faz toda a diferença. E olha só, pessoal, que gracinha. Tem um monte de florzinha aqui na minha fênix, enche de abelhas aqui. Já tinha andado aqui na parte de baixo, acabei tirando. Mas ainda tá cheio, olha só. Essa daqui são as árvores que eu falei. A árvore Samombaia, olha só. Olha, é linda, tá crescendo. Pantei ela aqui no jardim da frente. São duas. Aí essa dracena também veio pra fora, ela tava no vaso lá dentro. A floração aqui do agapanto. Olha que coisa linda. Aqui o agapanto, o roxo, né? O azuzinho. Aí tem um branquinho que tá na jardineira lá dentro. A árvore Samombaia. Olha só os frutinhos novos que tá vindo aqui em cima. Plantei ela já tem alguns dias. Essas duas estão muito bem. E aqui na parte do meio, olha só, a gente tem aqui um reseda. Tá crescendo também. E embaixo tem essa forração de lantanas. Que foram alguns mundinhos e olha só o tanto que cresceu. E eu nem podei plantar mais algumas aqui na parte de baixo também pra ficar bem florido. Aqui as borboletas adoram. Dá um tchau, Eduardo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau.